Você precisa de um vídeo para seu negócio e uma empresa? Produzvideo.com Quando você tem um sonho, Muitas vezes, ele não chega gritando na sua cara. Às vezes, um sonho quase sussurra. Sussurros que nunca gritam. Muito difícil de ouvir. Ouça-me com atenção. Você está fugindo de obstáculos, quando na verdade são os obstáculos que o levarão ao próximo nível. Como se você estivesse rugindo da dor. Você está fugindo de desafios. Você parou. Agora está prestes a ser nocauteado. Quatro, três, dois, um e... Você foi salvo pelo sino. Ouça-me. Muitos de vocês agora. A vida os colocou contra a corda. Você está cansado? Você está desmotivado? Você não pode desistir. Você não pode ceder. Se você não sabe qual é o seu porquê, e o porquê não é forte, você será nocauteado todos os dias. O que você teme? Este é o seu começo. Mas não precisa ser o seu fim. Saia do chão. Vamos lá. Você não pode ceder. Atrás de todo medo está a pessoa que você deseja ser. Todos nós caímos da vida. A questão é... Quem se levanta? Você não pode simplesmente dizer que deseja. Você não pode assistir ao vídeo e dizer... Eu quero isso tanto quanto quero respirar. Se fosse fácil, todos fariam isso. Mas se a vida te derrubar, eu preciso que você se levante. Prove que estão errados. O objetivo de um verdadeiro caçador não é um prêmio. O objetivo de um verdadeiro caçador é caçar. O medo mata sonhos. O medo mata esperança. O medo colocou as pessoas no hospital. Tenha fome quando for derrotado. Porque é preciso coragem para começar de novo. O verdadeiro desafio do crescimento mental, emocional e espiritual... Surge quando você é derrubado. Quando literalmente você está na merda. É hora de você olhar para dentro de si mesmo. E decidir. Estou pronto. Estou no comando aqui. Você não pode desistir. Eu gostaria de poder dizer... Que se você continuar, vai ficar mais leve. Eu gostaria de poder te dizer isso. Mas não é a verdade. É hora de nocautear. Use toda a sua força. Você será vitorioso um dia. Mostre suas garras. Sua grandeza. 4, 3, 2, 1... O sino tocou. Levanta! Certifique-se de ficar com fome. Você tem que caçar o seu sonho. Este é o seu momento. Fique com fome. Você tem que passar pela dor. Você tem que passar pela resistência. Você fará isso através de qualquer dor. Você fará isso através de dias chuvosos. Você fará isso através de furacões. Você fará isso por dias melhores. E um dia... Você vai agradecer por aquelas noites sem dormir. É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado. A maioria das pessoas desiste. Diz que a vida é muito dura. Não se esforça por nada e se pergunta por que fica presa. A maioria das pessoas espera até que seja tarde demais. Depois percebe seu erro. A maioria das pessoas odeia a vida. Elas reclamam e reclamam. Sempre algo para culpar. Todos os dias é a mesma coisa. Você pode estar triste, mas não está nocauteado. Limpe todo o sangue. Olhe no espelho. Quem você vê? Volte aos trilhos. Você não chegou tão longe para desistir. Você tem inimigos para provar que está errado. Você tem dúvidas para provar que está errado. Você tem sonhos para seguir em frente. Não os deixe ir para o lixo. Chega de desculpas. É hora de lutar. Você tem que ir em frente. Você não vive duas vezes. Você não pode viver sua vida pensando em si. É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado. Levanta! Sem desculpas. Você trabalha duro. Sem desculpas. Você está muito estressado? Sem desculpas. Você está cansado demais? Sem desculpas. Está muito difícil? Eu sei que é difícil. Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece impossível. O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro? O que você faz quando duvida de tudo? Inclusive de você? Você se levanta. Ouça-me. Você quer chegar ao topo? Você tem que moer sem parar. Vá caçar. A maioria das pessoas irá ignorar você. Eles duvidam de você. Eu sei. Eles falam pelas suas costas. Mas eles sempre estarão atrás de você. Mas olha se você quer o prêmio não pode desistir no intervalo. Você deve jogar o jogo inteiro. Você será derrubado. O frio, a escuridão, os desafios, os adversários. Nos momentos difíceis vemos quem realmente é o jogador. Nos tempos difíceis vemos do que as pessoas são realmente feitas. Você é feito do quê? Diga-me do que você é feito? Encontre aquela força que vive dentro de você. Não permita que o arrependimento entre em sua vida. Olhe para trás com orgulho. Olhe para trás e seja capaz de dizer a si mesmo. Não foi fácil. Mas estou orgulhoso. Certifique-se de que sua história seja forte. Por que você desistiu do seu sonho? Por que você se acomodou? Por quê? Por que você deixou esse sonho ir? O sonho que significou tanto para você. Por que você o deixou ir? Não! Não pare! Continue! Seu eu futuro está implorando a você. Não! Não está tarde! Você será um grande jogador, cara! Agora é hora de recuperar seu poder. Não é tarde demais se você está respirando a tempo. Se você está respirando a hora é agora. É hora de acordar. O que você faz quando sai do campo? O que você faz quando entra em campo? O que você faz quando sente que não há mais nada dentro? O que você faz quando é derrubado? Você se levanta! É isso que você faz! Você mantém a luta. Você dá o passo. Você se eleva acima da negatividade. Você corre. Você joga. É isso que você faz! É para o campeonato? É para seus companheiros de equipe? É para seus treinadores? É mais do que apenas um jogo. É tudo! Não importa o que enfrentamos. Vamos lutar! Vamos moer! Não mostre nenhuma dor! Todo trabalho árduo que colocamos vai mostrar no campo o campo de batalha! Porque hoje eu quero que você lute de volta! o que você quer que você o que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu com aquele instinto de sobrevivência com o qual você nasceu? Nós esquecemos o quanto lutamos por aquele primeiro suspiro. Você gritando para nascer, procurando um ar. Pode acabar a qualquer momento. A maioria de nós esquece que só temos uma vida. Você nasceu, filho. Muitos não têm a mesma sorte. Você está respirando. Você está vivo. Quantos não queriam ter essa chance? Mas não. Brinca de vítima. Só há uma coisa em nossas vidas que não podemos readquirir depois que ela se vai. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de itens materiais. Estou falando de tempo. Porque a verdade é que todas as manhãs ao acordar, você está vivendo minutos que nunca terá de volta. Você está respirando o ar que nunca mais vai inspirar. É a sua única oportunidade de abraçar este presente. Haverá momentos em que você desejará desistir? Sim, isso é certo. Mas do que você é feito? A verdade é que a vida bate em todos nós. O triste é que a maioria opta por ficar no chão. Eles optam por desistir da vida. Me mostre do que você é feito. Você vai mostrar seu personagem quando a vida te dar um soco na boca. Você será forte ou estará fora de combate. Desista como a maioria. Ou mostre o seu personagem como a minoria. Mostre do que você é feito. Quando você acorda todas as manhãs, o que o motiva? Por que você faz o que faz? Qual é o motivo? Por que você existe? O que você está fazendo aqui, filho? Eu digo a você uma e outra vez. Você vai se cansar. Você precisa de coragem. Por que você é diferente de todas as outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa que você? Por que você é tão importante? Alguém está esperando que você estrague tudo. Alguém está esperando que você desista. Alguém está esperando você cair. Você precisa encontrar algo que o motive. Algo que não importa o que aconteça. Esta parte de você não muda. Quando dói, continue. Você não é um perdedor. O fracasso não é o fim da sua história. Alguns de vocês estão passando por um momento difícil. Alguns de vocês estão indo para a luta da sua vida. Lutando pelo seu futuro. Lutando por sua carreira. Lutando por sua família. Alguns de vocês estão lutando por sua vida. Eu estou lhes dizendo. Continue. Eu sei que a vida pode ser difícil. Eu sei que a vida pode te cansar. As coisas nem sempre vão funcionar como planejado. Isso é vida. Nenhum de nós pode escapar dos desafios e dificuldades da vida. O que separa aqueles que têm sucesso e aqueles que fracassam. É como respondemos aos desafios da vida. Você tem que saber que vai ser difícil. Você provavelmente terá que se sacrificar muito. Se você fizer o trabalho. Receberá recompensa. Você tem que saber que vai ser difícil. Você tem que saber que vai ser difícil. Você tem que saber que vai ser difícil.